Satanás, ele é mentira, Deus é a única verdade nesse universo, já falei várias vezes aqui mesmo, porque antes de existir todas as coisas, existia somente Deus, Deus é a única realidade nesse universo, não é? E Deus então criou todas as coisas, Deus é a verdade, e o Lúcifer, quando ele se insorbebeceu, a iniquidade entrou em seu coração, ele quis ser igual a Deus, ele quis dividir o trono com Deus, claro que Deus não pode fazer isso com ele, e ele então foi lançado por terra, e com isso ele se afastou e se desconectou do Deus que é a própria verdade, queridos irmãos, quando você se afasta, se desconecta da verdade, que é a única verdade nesse universo, o que sobra para você? Pensa um pouco, o que sobra? Pode falar com? Mentira, é ou não é? Se você se desconecta com Deus que é a verdade, só sobra mentira, então por isso Satanás, João 8, 44, tenho lido várias vezes, ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso, ele é homicida desde o princípio, ele induziu Caim a matar seu irmão Abel, ele quer matar os homens, porque ele sabe que os homens foram criados a imagem e semelhança de Deus, para entronizar Cristo, não a ele, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, não seja enganado com esse mundo colorido, com as coisas boas que ele oferece, ele quer matar você, porque ele é mentira, pai da mentira, nele não há verdade, porque ele se afastou da verdade, não é? Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele não conhece mais a verdade, portanto queridos irmãos, só que se Satanás viesse na tua casa, numa noite te visitar e dizer, eu sou a mentira, você iria recebê-lo? Não vai receber nunca, porque é mentira, não, mas ele não vem em forma de mentira, ele vem em forma de engano, mas o que é engano? Ele vem em forma de falsa verdade, ele vai dizer para você que o que ele tem é a verdade, o que Deus está falando é mentira, Deus está enganando você, assim como ele disse para Eva, 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 Deus está te enganando, porque no dia que você comer da árvore que ele disse para não comer, você não vai morrer, Deus é mentiroso, irmãos, ele vai mostrar uma outra verdade para você, não seja enganado, porque ele só tem é mentira e engano, então ele está enganando essa sociedade atual com o mistério da iniquidade, virando as coisas de ponta cabeça, não é isso? E as coisas estão se deteriorando cada vez mais, nós não temos como salvar esse mundo, irmãos, a coisa, pela profecia, as coisas vão andando desse jeito, porque o engano já está atuando há muito tempo e vai atuar cada vez mais forte, mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, não é um engano no mundo, eu quero dizer para vocês o engano na igreja, na sexta-feira, na mensagem 1, irmão Esas falou que a igreja é a casa de Deus, acredite que ele também quer introduzir mentira na casa de Deus? Por isso que quando Paulo escreveu a primeira carta ao Timóteo, logo no começo disse, Timóteo, quando de viagem para Macedônia, rumo a Macedônia, eu te deixei em Éfeso, para quê? Para você admoestar, advertir alguns, para que não ensine diferentemente. Então Satanás, ele é tão sutil, tão sutil, que ele engana os irmãos, ele engana os membros da igreja. Queridos irmãos, o meu encargo é começar a desvendar essas coisas, por quê? Porque nós não queremos voltar atrás, e eu não quero voltar atrás. Vamos ir para frente. Não quero ser enganado por essas coisas mais sutis agora. Não estou falando mais de LGBT, não estou mais falando da deterioração da moral, não estou falando disso agora, estou falando da igreja. Ensinar diferentemente. Por que só Paulo? Eu também quero ter meus seguidores, eu também quero ter a minha audiência, eu quero formar meu grupo, invento uma filosofia, não é? Baseado em fábulas judaicas, Ezra explicou, na primeira mensagem, vocês se lembram? Eu quero também seguidores. Irmãos, Satanás, ele tem esses dois aliados. De um lado, ele engana até o povo na igreja com meias-verdades, com sofisma, e passando-se por palavra correta, mas é outro ensinamento. Em segundo lugar, o grande aliado que ele tem é no homem natural de cada um de nós. é um homem natural, é ambicioso, é ou não é? Por mais que você fale, não, aquele irmão é espiritual. Mas, irmãos, o coração humano é corrupto. Até aquele irmão espiritual não sabe que o seu coração é muito corrupto. Por isso, irmão, nós precisamos tratar da consciência todos os dias. Não é? Que nós não sejamos usados por Satanás para nos enganar e acabar deteriorando, degradando toda a igreja e voltando atrás. E eu não quero voltar atrás. Amém! Hoje é dois! Hoje é dois! Em segundo lugar, do lado positivo, a igreja é a coluna e base da verdade. Amém! Por isso, queridos irmãos, nós não queremos ficar ouvindo mentiras e nos enganando com o nosso homem natural, nosso coração corrupto. Nós queremos perseguir a palavra profética. Quando falo perseguir, é seguir de perto. E eu quero seguir de perto a palavra de Deus, falando conosco a todo dia, toda semana, bem presente. Irmãos, essa é a minha única garantia de não fugir da verdade. Do contrário, eu poderia ser enganado. Não é, irmãos? Então, se você reconhece a fonte certa e você ouve a palavra profética e você pratica essa palavra profética, queridos irmãos, você está sendo constituído da realidade do Deus, que é a verdade. E você, junto com outros vencedores que se mantiverem puros dessa forma, nós seremos a igreja, a coluna e base da verdade. Entenderam? Esse é um encargo positivo. Mas para chegar nesse ponto positivo, queridos irmãos, nós precisamos então ver como a igreja então precisa viver para evitar esse engano, essa degradação da mentira, do engano, não é isso? E viver a verdade, ter a realidade de Deus em nós. E como é que funciona na igreja, como funciona na casa de Deus, como funciona na obra de Deus. Por isso eu quero falar sobre o Timóteo por este ângulo, por este ângulo. Vocês estão me entendendo? É isso que eu quero. Então, ó Senhor Jesus, existe um relacionamento de vida entre os cooperadores, graças a Deus, saudável. eu estou vindo de várias grandes revelações do milagre da aurora, não é isso? Do, das gotas de ovário que são os jovens dados para o filho Cristo como um bônus, um presente para que ele possa contar junto com os irmãos da igreja que se consagraram voluntariamente, se consagraram com alegria, com muita honra para a guerra do filho, da sua guerra e para fazer a formação da força militar para Deus poder através da igreja ser preparada pelo Espírito se casar com Cristo nessa união lá no céu formar uma só entidade Cristo e a igreja para poder terminar de vez essa bagunça toda que está aqui na terra com o governo humano em oposição a Deus limpar-se essa terra aqui para entregar o reino de volta para Cristo a Deus Amor a Deus a Deus em de Deus se Rio